Eu digo, a gente tá falando não, eu gosto de um cara lá, eu gosto de um cara, de um cara, só de um cara, Zezé fica lá... Foda-se! Foda-se, irmão! Eu gosto do Zezé! Zezé foda pra caralho! Eu já viajei 200km pra ir ver um show do Zezé e eu sou fã, cobrei faxinha, te amo, Zezé! Calentário, Zezé, tem que ser tão errado, tá do Zezé e eu fico bem na frente aqui, pelo cuspinho, assim, ó! E aí, eu tive muita sorte, sem meu amor, eu conheci o Zezé, pessoalmente, fui gravar um tempo com o Fausto, então, eu conheci o Zezé. E era muito todo o cara, porque eu sou fã pra caralho do cara, e ele entrou no camarim, e eu ouvi ele conversando com o Luciano. E aí, Luciano? E aí, o Zezé? E aí, o Zezé? E aí, o Zezé? E aí, o Zezé? E aí? 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 Eu não sei o que aconteceu aqui, porra, porra que pariu, que saco, ele tá vivendo, cara, e o Zezé é mais munico ao vivo do que pessoalmente, munico, não é viadão, isso é munico, é munico, é munico, é o Dafa com o Zezé. Vou ser solteira, você dava com o Zezé, não? Elisandra? Hã? Dava, né? Elisandra tá maluca, ela quer que caia em roda, eu, do caralho, eu também daria com o Zezé, eu ia ficar assim, ó, que se foda, vem, Zezé? Elisandra, eu ia contar pra todo mundo, velho, quero mais qualquer homem que vai comer o Zezé! Imagina o Zezé, eu ia ouvir aqui no espinharã, ah, ah, nossa, você que lhe curdua, hein, mas filha pequena? Mãe Zezé também aqui, ó, eu não vou negar, esconder! E o Zezé, cara, eu tava, sei lá, eu tava vindo bêbado de São Paulo, Curitiba, eu tava vindo cumprindo com o Zezé, eu saí da via e falou, eu tava vindo bêbado de São Paulo, Curitiba, eu tava vindo cumprindo com o Zezé, eu saí da via e falou, ó, cara, eu trabalho com o Zezé e ele assiste o teu vídeo. Ou assim, eu falo, ó, vou falar com o Zezé pra você ir num show da Natal. E o Zezé conversando, vê, o Zezé mandou um vídeo, fala de mim! Fala meu amigo Emerson Ceará, é um prazer enorme estar aqui para mandar um beijo, um abraço especial para você, dizer que eu sou teu fã, já vi vários vídeos seus na internet, principalmente aquilo que você brinca comigo, com o meu nome Zezé de Camargo, quando você vai no nosso show para assistir, para me conhecer, me deixou muito feliz e sou teu fã, cara, você faz realmente as pessoas rirem fácil, ser humorista é um dom divino, porque você tem a capacidade, tem o privilégio de fazer as pessoas, de fazerem as pessoas sorrirem, levar alegria para a alma das pessoas, parabéns pela tua profissão, pelo teu gabarito como humorista, como já disse, sou teu fã, estou curtindo sempre aqui, um abraço especial aqui e quero te ver, tá, para a gente contar aquela piada junto, valeu Emerson, valeu Ceará, 10 você, cara, 10. Aí você vira o vídeo, bota, velho É, mas eu vejo o vídeo, tá, medo O Zezé não sabe, mas ele tem um monstro Eu fiquei insuportável Não, eu, quando é o próximo, eu pego o Zezé, eu falo, é você Caramba, não, você já mandou o vídeo, eu fiquei insuportável, olha, eu sou amigo do Zezé Meu amigo Emerson Ceará Você é do Instagram? Não? Olha aqui Meu amigo Emerson Ceará Sou amigo do Zezé Eu fui chamar o meu amigo, você é o que é que é a família? Tirei o avantezinho Não sei o que é que eu vou dar Não sei o que é que eu vou dar